Tem consumidor que já está sentindo a diferença na hora de pagar alguns medicamentos. Algumas farmácias já estão vendendo medicamentos mais baratos, uma redução que pode variar de 20% a 30%. Isso se dá por causa da baixa do dólar e pela readequação de mercado. Até março do ano que vem, a maioria dos medicamentos passarão a ser competitivos. O que nós queremos alertar a população é que nós teremos até março do ano que vem alguns laboratórios fazendo uma readequação dos seus preços. Hoje nós temos alguns medicamentos que estão muito altos e a concorrência fez com que esses medicamentos baixassem. Para que todos os laboratórios tivessem a oportunidade de ter mais ou menos o mesmo preço, já que nós temos o dólar que não está mais variando, nós já tivemos uma variação do dólar 3,90 e hoje nós estamos a 1,70, é natural que alguns laboratórios estão buscando essa readequação. Isso é bom para a farmácia, isso é bom para o consumidor, porque ele vai pagar então, vai ter a possibilidade de pagar alguns medicamentos mais baratos. E a farmácia também vai deixar de pagar então alguns impostos que ela está pagando hoje sobre o medicamento cheio, com isso pode acontecer até uma redução de até 20%. Principalmente alguns medicamentos genéricos, com a baixa do dólar, ele ficou muitas vezes com muita diferença em relação ao medicamento ético que a gente chama. No caso, o medicamento de marca. Por isso, então, alguns laboratórios, teve já alguns laboratórios que já fizeram essa readequação. Por exemplo, eu vou só citar assim, tinha um produto que custava 60 reais. Com essa adequação ele veio a ser vendido a 40 reais. Então, nós tivemos uma diferença grande aí, de 20 para 60 reais. Isso então poderá acontecer em alguns medicamentos genéricos, não em todos os medicamentos. Mas existe a possibilidade de que vários medicamentos possam então ficar mais baratos, principalmente ao nosso consumidor. Um exemplo é a sertralina, que é medicamento antidepressivo. Hoje custa 55 reais e 97 centavos. Com a redução, poderá chegar até 40 reais. Em breve, os antibióticos também sofrerão mudanças. Segundo o Sérgio Giacometti, em dois anos, todos os antibióticos só poderão ser vendidos sob prescrição médica. Há um estudo que está sendo feito por parte da Anvisa e alguns segmentos que cuidam da vigilância sanitária, principalmente da parte de saúde a nível Brasil, de que tem algumas pessoas a nível Brasil que estão usando muito medicamento, principalmente medicamentos antibióticos, de maneira não adequada. Então há um estudo, e eu acredito que nos próximos dois anos, três anos, nós só poderemos comprar medicamentos, principalmente antibióticos, com receita médica. Isso é bom, isso é interessante, porque nós passamos então a ter com que a população use alguns medicamentos corretos, não muitas vezes tomando medicamento discriminadamente, e muitas vezes não fazendo o efeito necessário que precisa ser feito. Obrigado.